Mais um capítulo nas eleições em Novo Hamburgo, depois da impugnação da candidatura de Tarcísio Zimmermann e da marcação do novo pleito para o dia 3 de março, o PDT decidiu mudar de lado e apoiar a candidatura adversária. Tudo começou quando Lorena Maier, então candidata a vice de Zimmermann, decidiu se retirar e apoiar o adversário Paulo Copstina do PMDB. Ontem à noite foi a vez do partido dela, o PDT, mudar de lado. Em convenção, por 24 votos a 21, eles decidiram retirar o apoio à candidatura de Zimmermann. A polêmica decisão deixou os eleitores de Novo Hamburgo indignados. Eu acho que é uma palhaçada o que estão fazendo com o povo. Palhaçada mesmo, né? Porque aqui em Novo Hamburgo não tem mais nada funcionando. A saúde está um caos. E eles fazem a gente bobo, né? Que tem que votar de novo. Mas votar pra quê? Se no final das contas eles fazem o que eles querem. A gente votar nessa gente não faz nada, não faz nada pra ninguém. Então pra que votar isso? Eu sinceramente não vou votar essa vez. Vou justificar o voto e não vou votar. O prefeito interino e presidente municipal do PDT disse que foi surpreendido e até agora não entendeu a decisão. Na última terça-feira ele esteve reunido com 31 lideranças do partido e todos sinalizavam apoio ao PT. Foi um ato democrático com uma grande traição. Isso e o PDT de Novo Hamburgo sai perdendo com isso. O PDT arranha sua imagem aqui na cidade de Novo Hamburgo e certamente isso com o tempo a gente vai trabalhar pra buscar recuperar essa imagem. Certamente não é o que a comunidade de Novo Hamburgo esperava e certamente não era o que o Lucas esperava e certamente não era o que o PT esperava na noite de ontem. No PT também houve surpresa, mas o presidente municipal do partido disse que o PDT já sinalizava a divisão desde 2008. Mesmo com a derrota na convenção, segundo Baques, as grandes lideranças do partido continuam apoiando Zimmermann. O PDT na sua grande maioria da militância, digamos que tem base, que tem voto, que é o próprio Lucas que foi o vereador mais votado, que são os secretários que estiveram junto no governo Tarcísio, tiveram junto, inclusive estão agora também no governo ainda. Esses que tem a base do voto, eles continuam conosco e que compreenderam a importância desse projeto pra cidade de Novo Hamburgo. Confira então a agenda cultural desta semana. Destaque para espetáculos do Porto Verão Alegre. Beatles em Concerto é uma das atrações do Porto Verão Alegre. No espetáculo, os fãs do quarteto mais famoso do mundo são convidados a uma viagem pela música dos Beatles através de uma linguagem erudita. São duas apresentações, hoje e amanhã, às 9 horas da noite, na Sala Álvaro Moreira. Os ingressos custam R$ 25,00. Outra atração é o espetáculo Hospício Comedy, no Teatro da Anne Higgs. Os cinco personagens, apresentados pelos humoristas Cris Pereira, Eduardo Mendonça e Fábio Padilha, são garantia de muitas risadas. De hoje até domingo, sempre às 9 horas da noite. Os ingressos saem por R$ 25,00. O vocalista da Ultraman, Tonho Croco, apresenta seu primeiro disco solo hoje à noite, no Bar Ocidente. Radicado no Rio de Janeiro, o músico volta ao Rio Grande do Sul com o disco O Lado Brilhante da Lua. O novo trabalho é voltado para o samba e o samba rock. A apresentação começa às 10 horas da noite e os ingressos custam R$ 25,00. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Música Música Legenda Adriana Zanotto